O Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde premiaram iniciativas que contribuíram para melhorar a rotina de atendimento nas unidades de atenção primária que funcionam como a porta de entrada do SUS. Na prática, a atenção primária funciona como um filtro para organizar o fluxo dos serviços no setor. Fazem parte dela, por exemplo, as unidades básicas de saúde e as equipes de saúde da família. E é um prêmio que tem o objetivo de reconhecer experiências exitosas que podem sim ser replicadas em outros espaços e experiências que mudam a saúde das pessoas. Uma das experiências finalistas do prêmio APS Forte no SUS abordou o cuidado integral à saúde das pessoas idosas que moram em instituições de longa permanência. Também venceu o prêmio um trabalho realizado em Vitória de Santantão, em Pernambuco, sobre saúde no campo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a importância do SUS para o brasileiro. Onde há Brasil, há SUS. O SUS é um patrimônio de todos os brasileiros. E lembrou que nos últimos dois anos, o governo federal ampliou os investimentos no setor. Nos dois anos da pandemia, nós investimos e ampliamos os investimentos em saúde de uma maneira muito consistente. Mais 100 bilhões de reais em recursos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.